Puffettes e o presente de Natal. Será que ela vai gostar? Oink, 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 oink. É povinho. E vai ficar vivo agora. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, 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 oink. Oink, oink, oink. Pega! Pega, pega! Pega, pega! 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 Pega, pega! Pega! Pega, pega! Pega, fica! Pega! Pega! Vamos lá. Pega, Pega, Pocinha, Pega, Pega, Pega. Pega, Pega, Pega. Pega, Pega. Pega, Pega, Pega. Pega, Pega. Pega, Pega.